Chama, bebê! Vou não velocionar, se passei bailando ein f recognized ones Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda tu dança e me mexe balança Na onda da night de bola e não para Na onda de novo, na onda de novo Te és Street Ch chuyやって a cadWhere Na onda tu dança e me mexe balança Na onda da night de bola e não para Na onda de novo, na onda de novo Te és Kon tea Mar solutions Maravilão! Já mandei um WhatsApp, chama ela pra tomar uma E vai que festinha, liga pra porra nenhuma Pode chamar a amiga E vai ser na vizinha rodeado de mulher Vai rolar resenha, tudo no sigilo Tudo no esquema, se passei mais longe Vai ter festinha, vou ficar na onda Vou perder a linha Na onda tu dança, me mexe e balança Na onda danada, me bola e não para Na onda de novo, na onda de novo Despeço, 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 despeço Na onda tu dança, me mexe e balança Na onda danada, me bola e não para Na onda de novo, na onda de novo Despeço, 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 despeço Tchau, tchau, tchau. Vai! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E que adianta você gosta mesmo é de mim Não você gosta mesmo é de mim Esquecer assim vai dar e nada Joga o mineiro a rura Vai, vai pro meu Roda de amor, não é Roda de carinho Roda em cima, vai, vai pro meu Vai, vai pro meu Roda de amor, não é Não é Roda de carinho, não é O que é Roda de amor, não é Roda de carinho, não é Mais uma de piseira apaixonada aí Dos casais românticos E da sensação Vai 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 Música Certinho Ai bebê Música Pode falar para o pai Que a cara que tava frio Que gosta de mim, que gosta de mim Tu achas da carteira que tava na mercidura Me desculpa, pai, me desculpa, mano Pois eu vou salvar o cheque Já sinto em grande quando eu sentei Pela primeira vez, confesso, me apaixonei 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 O seu pane dá É chucar, acerrar e acertar Já quer ver, pê Minhas amigas me falam Como é que é fuder contigo Que ele baixa Si, si, si... Música Música É como o rio Música 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 Chega, sai, faz isso Não é não, hein? Ao vivo! O calo tá aumentando, tá quase quarenta graus Vem o tubo de biquíni, não vai abraçar no banco Manda um papo reto Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça de novo Baixinho Desça, desça a cabalinha na cabeça Desça, desça Sucesso nosso aí, papai Ela se garante, vai mostrar como é que faz Ela se garante E aí? Pequina a bunda e vai E roca no patas, vai na poupina, a bunda e vai Joga no patas, vai na poupina A posição fica de coxa pra mim Deixa eu ver o papai Deixa eu ver o papai O que é o teclado? 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 E aí, rapaz! E aí, rapaz! Agora é diferente você não Me quer mais Agora que eu diga vai ter vazio Voltar atrás Errado sou eu Acho que eu rompei É que eu vejo o amor da minha vida Meu Deus, chama aí Se quer ir embora Meu Deus Olha se quer ir embora Meu Deus Mas não se me dá só mais um beijo Se quer ir embora Meu Deus Mas não se me dá só mais um beijo Se quer ir embora Meu Deus Mas não se me dá só mais um beijo E aí? Agora é diferente Mas não se me dá só mais um beijo 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 Só mais um beijo